This represents Brazil more than soccer, né, maluca? And samba. And samba. O maluca é a cara do Brasil. Cara, olha o que ele falou, ele falou que o... Ai, ai! O homem é porque... Ai, ai! Desculpa, Patife, eu tive que gemer no ouvido do cara que me matou, espero que você entende. Não, ele só deixou a gente mais feliz. Tu matou o cara que matou o Lucas? Não. Você matou? Cadê esse porno? Não. Não. Porra, eu sempre mato um e morro. Ai! Tomei. Eu sou um fudido. Tem mais um. Esse foi. Nossa, dois em você, dois em você. Tem mais um ali, tem mais um ali. Por que você tá olhando o copo no alto? Cadê, velho? Eu não sei onde tá. Eu tava pingado. Deus, é bom o tempo todo. Eu abri sua live aqui e ela tá mais 18, Patife, é isso mesmo? Ah, ela é mais 18. Eu deixo marcado mais 18, por razões óbvias. É por minha causa? É por minha causa? Não, né? Você nunca tá aqui, você é toda estrela. Ah, o cara me lambiu na faca, mano. Ai, faz um podcast, velho. Fala pessoal, inclusive o Lucas tá aceitando todos os convites de podcast. Você tem um podcast? Pode mandar. Só que tem que mandar quantas views pega. É. Sim, sim, eu só vou em podcasts milionários. 15k a hora. Tô cobrando. Mas é isso aí. É uma presença que vai te valer aí pelo menos um milhãozinho de views. Colocou a cara do Lucas no podcast, pá! É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu sou o cara que mais deu view pro flow. Ô, lou! Ah, é? Você somar todos os... Você contou? É, se você somar os dois meus dá quase 8 milhões. Se você somar os 38 que eu fui... Não, eu fui em dois. Eu não tô nem contando com o Cauê, tá? Ah, só o sozinho? É, porque tem um que tem 5.6 milhões e o outro tem 2.5. Caralho, chupa Danilo Gentili. Então dá 8 milhões. Se contar o do Cauê, dá quase 10. Meu Deus. Isso porque acabou de sair. Do lado. Caralho. Ou seja. Ou seja, anuncia agora mesmo. Anuncia na testa do Lucas. Tu matou o cara pra mim. Ai, amor, relaxa. Ou seja. Eu vou. Eu vou fechar. Vou fechar a janela. Tá bom. Ei, amor, relaxa. Ei, amor? Sup, sugar. Relax. Mas só tem Light Machine. Relax, amor. It's all gonna be alright. It's all gonna... Eu vou comer... Eu vou comer seu coluno. Eu vou comer seu coluno. Eu vou comer seu coluno. O narco. Estou levantando. Ah, não tem loja. Meeeeee. Oh, meu Deus. Mas tem um helicóptero. Você pode levar o helicóptero. Para o helicóptero. Pô, a gente pode jogar aquele survival de dinossauro. Não dá mano. Não, não. Não, não, não. Eu não jogo jogo de bicho que já foi extinto. Supera essa porra, mano. Aceita. Os dinossauros nunca fizeram nada para ele. Não. Engraçado. Nunca fizeram nada, mas se tivessem a chance eles fariam. Lucas, você já conversou sobre o dinossauro com o Monark? É a opinião do Monark sobre o dinossauro? Opinião sobre o dinossauro. Por que alguém dá uma opinião sobre o dinossauro? Qual que é a opinião do Monark sobre o dinossauro? A gente está perguntando. Porque se você pegar a estrutura óssea de um pug, parece um dinossauro. Então, tipo, vai ver que nunca existe um dinossauro. Pô, quando tem a vontade, André. Ué, mãe, é o menino que tem dinheiro. É você, é você. Eu comprei a caixa, porra. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah, já comprou vante aí. A gente parece um porontossauro. Olha aqui. Ah, é que tu não está vendo, Lucas. Mas ela bate a azinha e voa, velho. Nossa, eu vi, ela bate a azinha. Que boiola. Eu aperto o pintinho do dragão para tirar. Olha, ela voa, velho. Por que que o Lucas está falando igual o comandante Hamilton? Ah, não está não, porra. Está normal. Como assim? Ah, é que meu microfone é de pobre porque eu sou pobre. Porque eu vou nos podcasts de graça. É, o maluco deu 10 milhões de devils. Deu uns 50 mil dólares para o Flow, mano. De graça. É, é. Tipo isso. E para ele veio uma armitex. Malditos. Canalhas. Monarque, seu canalha. Eu vou te pegar isso, pessoal. Vamos trabalhar de comprar os malucos ali, ó. Quando você estiver na cadeia, eu vou passar na sua cela e vou cuspir. Pera que esses dias eu vi o Igor postando que eles estavam lá no... The Dark? The Dark? The Dark? The Dark? É sério? Uhum. É, ele foi intimado. É, eu sei. Eu não sabia que essa porra estava expandindo desse jeito, não. A casa caiu. A casa caiu. O Monarque quer mais é que ele fique preso, mano. É sério mesmo. Porque ele não vai ficar preso. Então isso vai ser só bom para as mídias. Para as mídias? Aqui na frente, mano. Imagina você ser preso por ser o Monarque. Tipo, tem algo mais errado que isso? Ai, guys. Tomei. Ah, que ódio. Comeram o poder inuno. Ele estava onde? Lá dentro da casa. Onde eu morri mesmo. Do prédio inuno. Tem mais? Sobreviva e você vai poder remobilizar. Oh, deram o Team White, hein. Tá aqui, ó. Fala aí, queridos. Tudo bem? Eu tive que começar a live do Nasa. Espero que vocês estejam preparados para uma noite cheia de gameplays e piadas. Derrubei lá. De caráter do Vido. Você sempre pode sacanear os desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada neles. Ou acerte a testa deles com uma pedra. Bem chocada. Caiu fedendo aí? Não, não, não. Nossa, estou tomando pra carai, mano. Está lá na frente ainda. Estou vendo atrás desse carrinho. E tem um chegando em mim. Enfim, é isso. Atrás desse carrinho? Tá. E tem um chegando em mim. Atrás desse carrinho? Aí fudeu, né, meu patrão. Vamos embora. Eu não estou enxergando nada. Está horrível. É isso. Mas tinha uma aqui na esquerda também que eu ouvi, mano. Está aqui no outro lado do prédio que a gente está, mano. Mano, o cara está jogando smoke, velho. É o patife. Ai, meu Deus. Jogou coisa em mim. Por que está jogando smoke ao patife? Porque você que estava na época na onda da smoke aí. Melhor granada, tática, porra. Não tem um ping lá, mano. São dois, são dois, são dois. Ah, mano, tem... Ah, chegou outro squad. Cara, tem muita gente. Juro por Deus. Tipo, tem muita gente, mesmo. Eu contei 87, maluco. Eu ainda derrubei um lá que estava atirando em você. Tenimbar levantou os teires. É o Falcon. Aqui, aqui, aqui. Arme, arme, arme. Ó, ó, pera. Ó, ó. Ó. Caralho, velho. Você é louco, ó. Que demais. Foda. Valeu muito os 100 reais que eu paguei, né? Enxerga o jogo, ó. 100 reais? Sua porra é 280, velho. Não é não, não é não. É, quanto dá? 2.600? Quanto é 2.600, madinha? Isso aqui é 100 conto. 2.600. Dá 20 doll? É, 100 conto mesmo. Sua porra, esse dragão que tampa a tela inteira, peito luz do caralho. Foda. 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 É, não, na moral, eu morri primeiro, mas foda, né? Ai, desculpa, bebê, eu tava no gulags. Não, foda. Qual que é o critério de vocês? Critério é, mamou, pagou. Vem quem de amizade, né, velho? Ah, então devia ser eu. Então eu levantei errado mesmo. Pega esse reloginho aí, se você é legal mesmo. E come o meu cununo. Nada. Rengar chegando Come meu cu nono O critério pra mim É o cara que morreu por ultimo Quer dizer, morreu primeiro Que tá mais tempo morto no caso Então bom critério mesmo Desculpa, desculpa Eu não tinha esse critério Minha critério é que eu já comi mais o cu Ah, então não sei porque Que você não ressoiou mano Não, porque é mais Mano, tudo que você pensar era pra ter sido o Lucas Eu não sou bom em nada mano Não que eu comi mais gostoso Que eu comi mais vezes Repetições Meu flow tem cinquenta mil Aí ó, flop Isso é flow ou é flop Acho que eu erraram a ultima letra Quando eu fui lá o monarca era até tímido Nem consegui bater uns papo cabeça com ele Nem consegui bater uns papo cabeça com ele Sobre dinossauro Você que introduziu o monarca do mundo da maconha Vixi, vazou Alô Dakin, investiga o Drizzy Pior que o monarca... Não vou falar né Deixa que eu tapo a diário Pode falar, é mais dezoito Ninguém do dezoito Bem que eu comecei a pôr uma maconha com nove né Brinca O monarca O monarca me ensinou a fazer um bom grito na rapapétil Comentem que eu entrei no ouvido Fó do trabalho Hahahaha 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 Ninguém do dezoito Qual é o plenso, pessoal? Vamos tentar sobreviver até o final Tentar sobreviver até o final Não sei, acho que tem cara que vai chegar na nossa direita aqui ó Na nossa não Eu to saindo fora O aulas cria naquela lupa ali, será? Levantar um dinheiro? O que você tá marcando aí, DJ Henrique, de Ferraz? Ah, tinha uma lança-granada ali Ah, o filha da puta tá caindo lá, Paty, você acredita, cara? Você acredita numa coisa dessa, cara? Vem cá, vem cá, vem nesse ping vermelho aqui, tem arma Tem um monte de carro lindo no map e não dá pra pegar eles Deixa uma prop Ai meu deus, ai meu deus, meu deus, caralho De onde você tomou, mano? I don't know, from behind Ah, tava ele descendo o morro, dele descendo o morro Me rasgou, me rasgou Tão abrindo, Drizzy, você tá chegando? Tô chegando, tô chegando Poderíamos ter ajuda aqui Puta, o carro tá entalado Ah, me pegou, nunca atropela ele Caralho Cara, eu tava sem colete E ele tava com essa doze, ele precisou me dar um tiro Pô no placa ali, no ping Oi, Bebbo Você já viu pior, Funda Ah Drizzy vai fazer PVA e levantar nós Deixa eu agradecer aqui os subs, velho, que tá voando Eu ia dar um obrigado pelo Prime, João V, obrigado pelos seis meses Eduardo Pinho, obrigado pelos sete meses A loja é ali onde eles estão Sim, mano, é atrás do hambúrguer, se não é Boa noite, mano, IV Santos, obrigado pelo Prime Ah, me dê ver bueno Balou pelo seis meses e o Feger Hoff tá aí sete meses Oi, bebê, tudo bem, gente? É isso, então eu falei essa madruguinha aí, não ia abrir Live Ah, os meninos, vamos jogar? Eu falei, vamos jogar E a gente deixou de começar a jogar Eu não sei como os áudios estão configurados Só tenho que falar meio baixo, senão eu vou acordar os vizinhos Eu desacostumei, eu vou fazer Live às 11 horas da manhã Então assim O seu Flow é o primeiro, né, o... Dressy Primeiro convidado do Flow, velho The first one, mano Eles falavam, vamos abrir um podcast, velho Vamos chamar esse maluco que mora mais perto que a gente não precisa nem gastar com o Uber dele O Dressy foi de ônibus, os caras pagaram a condução Hoje eles mandam limusine, velho E é isso, estaria eu tendo uma visagem É, mas vocês vão estar gostosinhos, tá com umas boas armas A gente meio que se adaptou ao meta Nossas armas não estão upadas ainda Mas dá pra brincar Tem a LC10, tem a Krieg Acho que o Dressy tá jogando de... De... Galil Essa segunda que eu pinguei acho que é melhor, mano Essa aí tá atrás Essa aí tá atrás da safe Tá fora, né, enfim, você entendeu E é isso, gente Lucas gritou, a vizinha quase se chamou Eu não wanna close my eyes Ai, velho, a gente morreu ali de vacilo Mas enfim, então a gente vai jogar, vai pegar as arminhas Talvez a gente dê uma focadinha Pra fechar esse passo O passo do código fecha rapidinho A gente jogou um Rainbow também Mas deu tudo errado no Rainbow Não, deu tudo errado no Rainbow Tudo errado no Rainbow Ai, eu recebi um... Não, os caras estão de gosto, vão comer meu cu, velho Rolou um gankzão Ai, ai, a galera vindo do Roxo Sejam muito bem-vindos, bebê É esse pessoal que tá vindo aí do Roxinho Roxo, um beijo Vamos jogar Monster Hunter? Rise? Roxo, vamos É que você tá num nível muito alto Eu vi esse dia só live com o Marquinhos Vocês tão lá na... Eu tô bem... Eu acabei de... Nossa senhora Eu tô no nível oito das missões do vilarejo Estão comigo, estão comigo Don, 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 don Don, 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 don Ah, essa é shot Tá bom Eu sabia que essa striker ia virar o capeta um dia, mano Será que não, né? Saça Roxinho, muito obrigado Sejam muito bem-vindos, senhores Cotoco, sem braço Bosta, lixo, cocô Enfim, o roxinho, então o roxinho tá muito avançado Calma, calma, calma Nível 7 do vilarejo, eu não fiz os multiplayers Então, tipo, quando eu alcançar Eu tô pensando em tentar chegar no limite Pra gente tirar a próxima Gente Gente, o que foi isso? É isso, enfim Seja muito bem-vindo Eu sou o Pati E a gente tá jogando Call of Duty Warzone O humor aqui não é muito saudável Tem cinco enfiados no teu cu É assim o ditado, né? Entendeu? É disso que eu tô falando O humor aqui Ele não é muito saudável Tá? Mas Ele é engraçadinho Pra quem não tem muito Pra quem não tem muita classe É divertido Rir, vocês vão rir Enquanto você aponta um dedo Tem cinco dedos apontando no dedo O ele A voz do Lucas tá muito alto Eu reconfiguro aqui, guys Depois vem um me avisando aí Sobre os áudios Por gentileza Como é bobo, como é bobo Aí ele fala que não tá não Tá não, tá feliz Tá feliz, tá feliz Tá aplaudindo o sol dentro do jogo Usando uma A causa Calem-se Calem-se, vermes Calem-se, vermes Desenhando uma mandala Vermes, malditos Deixam louco Com suas vozes irritantes Poderiam fazer silêncio Por cinco minutos Se quer Tudo que eu peço É, equilibrei a voz do Lucas É que vocês parem de falar Pra que eu possa Pelo menos Ouvir os meus pensamentos Ih 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 Tá fazendo isso de novo O cara tá muito feliz Né, mano Sonoplastia Agora pula, pula O barulho do pulo Caralho Tem só um pulo Vou fazer É um sapo engasgado É, mano É um sapo engasgado Com outro sapo Né, mano É um sapo engasgado ihan Lige Tá fazendo deixa eu É, plantagem Tá porque Tira Tá Pat azul Tira 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 Term shuttle Tira 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 Deu certo o plano do Costa aqui né, que pra vocês é isso que eu sou né, descartável Caralho, eu nem vi, caralho, que gênio, caralho, caralho, agora vamos cair e morrer mano, só pra ele não ficar certinho, um dia eu vou ser respeitado nesse mundo, esse dia não é hoje, caralho não, eu já to respeitando muito mais, eu pensei que você tava só de meme só, eu não fazia ideia do que tava acontecendo, eu fui muito surpreendido, eu tenho muito dinheiro, nós vamos comprar uma caixota, a caçada tá na lojinha, a caçada tá na lojinha hein, que bom que eu explotei né, eu to mandando nessa partida aqui, não queria falar nada não, ah vamos se meter lá foda-se, olha eu to vendo vagabundo ali ó, eles tão tretando muito, tão tretando muito ali, pega a outra sala, Lola, a outra loja, Loya, Sandra, ai, ai, olha o avião, vai cair coisa aqui, ai, o sniper, o sniper tem tem nós, tem nós, tem nós, tem nós, a esquerda a ela, nossa eu vou ativar o silêncio mortal e eu vou correr muito, eles são ruim, 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 mas eles são na loja, mas eles são ruim, não eu venho na loja da esquerda, eu to nela, meu herói, eu cobrou boxe, ok? Você compra uma box, eu compra uma flecha Tão tentando te flechar Flechar? É tipo jogar uma flecha? É, te tunar na real Você compra uma box, eu compra Tem cara aqui na minha frente Só peguei uma classe cringe Tão vindo, tão vindo dali Confirma a recepção das coordenadas Vou ter que jogar muito mais do que eu jogo Pra fazer alguma coisa aqui Isso é problemático Mano, a gente tá num lugar Terrível E tamo cercadíssimo Tá um horror, um horror Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Ali ó, ali ó Em todos os lados A gente tá muito cercado velho Deitei um aqui Tá mirando em mim de sniper daqui ó Do azul, do azul tá mirando em mim de sniper Tá bom E os caras da Bound estão comendo meu cu por trás aqui, gostoso Todos os aliados na zona segura Então tá bom Vou atravessar, vou atravessar Sniper lá da cidade, lá Boa hein E esse é brabo, esse é Bound Ai ai Cuidado, tá colado em você aqui São dois, são dois, aí tem um, tem outro Tá estourado, tá estourado, tá estourado Tem um no meu corpo aqui caído Tem um no meu corpo aqui caído No meu corpo tá caído mano, embaixo de vocês Foi, esse que foi Ainda vou levantar o Drizzy Agora é na Bound, tem um na Bound lá me comendo Drizzy Baby come back Mano na Bound, não esquece Ele tá em cima do monumento Ó, pinguei, pinguei Lucas Pinguei, ele tá mirado na gente Tá, calma Ai, tomei Nossa, foi snipadíssimo Foi snipadíssimo Não pinguei azul, não pinguei azul Meu Deus, perdi o Rai Fui snipado Não Lucas Tinha maluco lá muito atrás ainda mano Eu quase levei dois Misplayed Nossa, o Macaxa sumiu do meu lado Que susto Drizzy, cadê, cadê tu? Eu tô aqui, tô esperando os cara que mataram o Lucas a cara Não, eu vou tomar a costinha Você é bem inteligente Eu acho que eles subiram pra direita aí Do teu lado Sabe, menino, eles tavam, Lucas? É, tinha dois no morro ali Um deles eu matei É, no morro tipo meio no aberto E um tava lá tipo Quase onde a safe tá puxando agora Lá no final mesmo No limite Nossa, foda-se Baixa a linha O cara do helicóptero é corona É corona, velho O cara do helicóptero é corno Nove inimigos ainda em atividade Vamo a caça Ah, que merda Eu morri Morreu pra bosta, velho Odeio morrer As coisas mais chatas que tem Claymore estabelecido Aqui pra Tiff no 60 É você? Aqui pra Tiff no 60 Eles sabem que eu tava aí, hein, mano Sim Ah, lá da bounty Lá da bounty Lá da bounty Hum, pior que a gente vai meio que ter que ir pra eles, mano Opa Ó, a Tiff no 60 É, daí, daí Só que tem na frente também A flecha estourou uma stun por aqui Atrás da pedra ali ainda Abre, abre bem pelo lado aqui, ó Pelo pinga amarelo Nessa direção aqui Os caras estavam aqui, mano Estou lá na direção do azul Beleza Ó um cara caindo lá Tem dois Aos Ih, estão atirando debaixo Estão atirando debaixo neles Debaixo neles Estão atirando aqui, ó Desceram, desceram, desceram Ai, ai, ai Os desgraçados estão atirando em mim O... Pinto Pinto, Bilal Driz, tem placa? Consegue dropar um minhas? Tem duas, tem duas Vocês contra um, contra um Marcando nova bola de bola É, é, é de vocês Eu acho que tem embaixo de você, Pati É isso! Caralho, Lucas! Eu só fui pra você, velho! Herói! Confia em mim Caralho! Manário, o maluco ganhou a partida fazendo sonoplastia Mano, ele ganhou a partida fazendo sonoplastia Foda-se esse jogo! Caralho, eu não acredito nisso, velho! O que você tem a dizer, Lucas? Fala pra gente Como você se sente agora nesse momento? Eu... Eu vi tudo antes de acontecer Eu vi tudo Eu vi tudo Nossa, velho! Nem acredito